That's fine with me That's fine with me Tipo, não, eu concordo é por mim, tudo bem Então esse that's fine with me Vou botar aqui, that's fine with me Por mim, tudo bem Por mim, tudo bem Então, a arma diz Vamos repassar aqui, né Weapon of choice, que arma que você escolheria And if you want to stick with your butcher knife Se você quiser manter a sua faca de açougueiro That's fine with me É, de boa, tá de boa E aí ela fala Very funny, bitch E funny que é engraçado Very funny, bitch Então ela tá Very funny E daí dá o tiro Que é essa parte da cena Aí dá o tiro